Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem conseguir qualquer cavalo raro no jogo, os melhores totalmente de graça, você vai poder escolher, beleza pessoal? Só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, vamos lá pessoal? E como funciona o esquema? Nesse ponto do mapa que eu estou mostrando para vocês, acima da cidade de San Diniz, o que acontece? A hora que você chegar aqui, você vai salvar o seu jogo e após salvar, você vai sair, você vai sair para o menu e depois carregar o seu save novamente a partir do menu. E a hora que você estiver aqui, você vai dar um respawn bem próximo dessa área e você vai chegar nesse local, e toda vez que você chegar nesse local, você vai avistar um cavalo diferente. Eu encontrei aqui para vocês terem uma noção, o Rose Arabian e também o Foxtrotter, um dos melhores cavalos do jogo, e você pode ter esses cavalos logo no início do jogo. Atenção, logo no início do jogo, isso está funcionando em qualquer capítulo do jogo também, capítulo 2, 3, 4, enfim. Eu não sei se a gente pode considerar um glitch, porque quando você chega aqui, você salva o seu jogo e você carrega ele novamente. E aparentemente, aparentemente não, toda vez que você carrega o seu jogo, a gente tem um spawn diferente aqui de cavalos, inclusive cavalos raros, né? Bom galera, mas e aí o que vocês acharam? Continuem refazendo o processo até vocês acharem aí o cavalo preferido de vocês, um Foxtrotter, um Arabian, não sei. Aí vai do gosto de cada um. Alguns cavalos dá para discutir qual é o melhor, né? Dá para a gente abrir uma discussão, mas não é o intuito desse vídeo aqui. Dá para a gente considerar isso um glitch, sim ou não? Não esqueçam de me dizer tudo isso nos comentários, vou esperar e vou tentar ler todos, tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Red Dead Redemption e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.